E aí pessoal, tudo bem? Nos vídeos de hoje nós vamos continuar o quarto episódio da SCRAMBLA, da 150 SCRAMBLA, no qual eu termino de fazer o banquinho dela. Vocês vão ver como que eu fiz esse banco aqui e algumas partes aí da 150 SCRAMBLA. Então é um projeto que está requerendo muito tempo meu, sabe? Está bem difícil ficar gravando vídeo dele, mas nós vamos continuar batalhando aí, fazendo os vídeos e postando para vocês aí. É o máximo que eu conseguir disponibilizar aí para vocês, ok? Então vamos lá assistir aí essa parte aí e até mais aí. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, certo? Dá o like aí se gostar do vídeo, é lógico. E vamos que vamos aí para essa quarta parte aí. Valeu? Grande abraço a todos! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí